Deixa eu tirar logo esse lençol aqui da cama Nossa, tá muito suja esse lençol, hein? Filha, o que você tá fazendo? Oi mamãe, eu tô tentando dar um jeito nesse quarto, mas eu não sei o que fazer O que você quer fazer, filha? Eu não sei, eu queria mudar, mudar alguma coisa, tô achando ele muito chato já, já tem muito tempo que tá assim Ah, e se a mamãe trocar essa cama, trocar o guarda-roupa, trocar essa mesinha de cabeceiro, trocar tudo? Ah, e vai ficar bem melhor, já tá há muito tempo com essa decoração Vocês também não acham, amiguinhos? Já tá na hora de trocar, mamãe E você vai pra onde assim com esse batom aí? Ah, é porque eu tava testando os batons e acabei não tirando Ah, bem, você que fosse sair Não, não, eu quero dar um jeito nesse quarto, você me ajuda, mamãe Na verdade eu tava querendo realmente trocar esses móveis desse quarto Então vamos fazer o seguinte, eu vou trocar tudo e quando eu terminar eu te chamo Mas eu queria ajudar Filha, mas os móveis são grandes, você pode até se machucar e você não vai aguentar É, pensando bem é isso mesmo Vai lá ver se você acha alguma coisa de decoração pra colocar no quarto A mamãe vai colocar uma mesinha de cabeceiro, então vê se tem alguma coisa legal que você queira pra colocar Aí quando eu terminar de arrumar você traz Boa ideia, vou lá procurar Obrigada, mamãe De nada filha A Duda sempre inventando moda, né? Então já que ela quer tirar, vamos tirar tudo Mas tem que ser com jeito pra não virar uma bagunça Deixa eu tirar primeiro essa roupa de cama Vou levar pra lavar Aqui também, isso Esse guarda-roupa eu vou tirar com tudo Vou tirar essa mesinha E agora a cama Vou tirar primeiro essa de baixo E agora deixa eu tirar essa Nossa, essa cama é muito pesada Ai, nossa senhora Deixa eu aproveitar pra fazer uma limpeza nesse quarto Passar um aspirador Prontinho Acho que ficou limpo Vou começar pelo guarda-roupa Vou colocar esse que é bem grandão Bom que vai caber todas as roupas delas Vou aproveitar pra passar um pano pra deixar tudo bem limpinho Prontinho Agora eu vou colocar a cama Escolhi essa cama aqui Uma cama com docel Vou aproveitar pra limpar também Porque esses móveis estavam todos com poeira Um quarto de criança com poeira Não dá, né? Tem que tá tudo muito limpinho Prontinho Vou colocar um colchão Agora preciso de uma roupa de cama bem bonita Escolhi essa roupa de cama aqui É uma colcha verde Com flores cor de rosa Eu acho que vai ficar bem bonita aqui nessa cama Deixa eu colocar aqui Vou dobrar um pouquinho Desse jeito Pra ficar bem bonita Vou colocar um travesseiro cor de rosa Bem pink, né? Um outro combinando E vou colocar mais almofadinho de coração Olha que lindo que ficou Uma graça, né? Aqui do lado vou colocar um criado mudo Deixa eu aproveitar e passar um paninho também Como falei, gosto de deixar tudo bem limpinho Pronto Agora tá faltando um tapete Ah, olha Encontrei esse tapete branco aqui, ó Bem peludo E elas adoram sentar no chão Então ele vai ficar bem legal aqui Deixa eu trazer ele bem pra cá Pra botar embaixo da cômoda Da mesinha também Da cômoda não, né? Da mesinha de cabeceira aqui Deixa eu ver Vou montar aqui a cama Pronto Agora a mesinha aqui Olha como ficou lindo Agora será que a Duda encontrou alguma coisa pra decorar? Deixa eu ver com ela Duda, encontrou alguma coisa, filha? Ai, mamãe Eu revirei aquele depósito inteiro A única coisa que eu encontrei Que eu acho que vai ficar legal aqui no quarto Foi esse abajur É, filha É melhor que nada, né? Pelo menos um abajur eu acho que vai servir Deixa a mamãe colocar aqui em cima Olha lá Combinou porque é rosa É, até que ficou legal Mas eu queria mais coisas Ah, mas pode deixar que a mamãe conseguiu mais coisas Ai, cadê? Pera aí que eu vou pegar pra você ver Hum, será que a mamãe encontrou, hein? Bom, mas eu confio na mamãe Ela tem muito bom gosto Esse abajur ficou muito bonito ali Foi minha colaboração para o quarto Olha aqui, filha Que a mamãe encontrou Ai, meu porta-brincos Isso mesmo Olha como ele vai ficar lindo aqui E ficou mesmo O que mais que você achou? Ah, filha Eu não quero botar muita coisa aí não Porque depois vocês começam a botar coisas aí em cima Fica tudo entulhado É, você tem razão Vou colocar só essa câmera aqui Que aí vocês adoram ficar tirando fotos É, isso mesmo E eu trouxe algumas coisas para colocar aqui na gavetinha também Não sei se vai caber tudo, né? Vamos ver Trouxe alguns pentes para guardar Para vocês poderem pentear o cabelo A chapinha Para vocês fazerem o cabelo Eu acho que o Babyliss não vai caber O Babyliss eu vou deixar aqui em cima Eu acho que é só isso Essa gaveta é pequena É, mas tudo que a gente precisa está à mão Bem lembrado, mamãe Tudo que a gente precisava Tá, mas agora ainda falta colocar algumas roupas no armário Porque o armário está vazio É mesmo Você tirou o armário daqui com todas as roupas Isso mesmo Vou pegar algumas roupas para colocar ali Tá, e eu vou ver se tem alguma roupa minha espalhada por aí Então vai lá ver, filha Por favor Encontrei um monte de roupa da Duda espalhada Vou pegar e vou guardar tudo aqui logo no armário Deixa eu abrir aqui a porta Tinha esse vestido aqui Esse vermelho Este rosa Até vestido de Natal tinha perdido por aí Esse outro rosa Mais um vermelho Ai, esse é tão fofo Eu acho as cores dele tão alegres Tem esse aqui também Olha que lindo Uma graça esse vestido Tem esse rosa aqui também Com essa faixa preta na cintura Esse kit florzinha Bem colorido e bem fresquinho E tem esse outro aqui Prontinho Deixa eu guardar aqui uma mala de viagem Deixa eu colocar assim Essa etiqueta vai ficar atrapalhando Também uma bolsinha de viagem Aqui nessa gaveta Eu vou colocar algumas toalhas e roupões Deixa eu colocar esses roupões aqui Esses outros aqui Tem que caber tudo aqui dentro Assim Agora só mais dois Isso E agora eu ponho as toalhas aqui Pronto Toalhas guardadinhas também Então aqui eu já posso fechar Agora vamos ver essa outra porta aqui Para guardar os sapatos Vou começar com os tênis Temos esse aqui também Que elas adoram A gente tem que colocar o contrário Para poder caber todos eles Deixa eu ver Um jeito de caber tudo aqui Ah, assim coube E vou colocar também Umas sapatilhas Olha que linda Essa sapatilha dourada Vou colocar um pezinho Para cada lado Que aí vai caber tudo direitinho Olha essa que fofa Muito linda Pronto Tem essa aqui também Que é linda Também brilhosa Elas adoram coisas com brilho Vocês já perceberam isso Tem essa também Como eu falei Mais uma com brilho Aqui essa é vermelha Deixa eu botar aqui Pronto Tem essa rosinha aqui Muito fofinha E essa roxa Aqui eu vou colocar Mais toalhas Em casa tem muita toalha Porque tem muita criança Aqui em cima Eu vou colocar algumas bolsas Tem essa mochila aqui De sereia Que ela adora Essa bolsa de maçã E essa de melancia Aqui em cima Eu vou colocar um lençol Pronto Acho que aqui também Já está tudo em ordem Já posso fechar as portas E agora Para terminar a decoração do quarto Vou colocar Essa almofada Porque elas adoram Sentar no chão Para brincar Conversar Então eu gosto de deixar Um lugar bem fofinho Para elas Olha que lindo Uma graça que ficou Vou colocar também A mesinha de jogos Que aí elas já podem brincar E o quarto ficou pronto O que vocês acharam Amiguinhos? Ficou lindo Não ficou? Será que ela vai gostar? Ah eu achei que ficou Tão fofo Olha só que lindas Essas almofadinhas Tudo combinando Bem fofinho Está uma graça Então agora deixa eu chamar a Duda Para ver o que ela achou Do quarto Duda A mamãe já terminou Vem ver o que você achou Meu Deus Que diferença Agora sim Um quarto mais charmoso Aquele outro quarto Estava tão sem graça já Você como sempre Arrasou hein mamãe Você leva muito jeito Para decorar Ficou lindo Você gostou filho? Você não achou mais nada Para botar no quarto? Pois é Eu procurei em todo lugar Não achei mais nada Mas não faz mal não Tudo que você colocou Ficou lindo Nem vai precisar Da minha ajuda Ai que bom filha Que você gostou Então agora pode aproveitar Aí o quarto Descansar Brincar Chama suas irmãs Boa ideia Já tem até uma mesinha De jogos aqui Para a gente brincar Vou chamar elas Vou ver quem é Que quer jogar comigo E vocês amiguinhos O que vocês acharam Dessa decoração do quarto? Ficou tão lindo ou não ficou? Aí a mamãe sempre Arrasa da decoração O quarto de vocês Também é arrumadinho assim? Tem coisas decorando Combinando assim Bonitinhas? Comenta lá na nossa página O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Então se você gostou Desse vídeo Deixa muito like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo Tchau Que legal Tô pensando se eu chamo as minhas irmãs É capaz delas fazerem A maior bagunça do quarto Que tá tão arrumadinho Ah, mas ficar sozinha Aqui não vai ter graça Melhor eu chamar elas E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto